Música Dá o comando? Só um minutinho Pode ir Técnica simplesinha, tá? Base de combate, o oponente esquerdo à frente Você esquerda à frente, tá? Ataca com seu com a rosta Ó, vai pegar e bater aqui Bateu Golpeou Tá? Mais lentinho Vai, ó O oponente ataca Ó Sai A mesma mão Vai no rosto Ou se o cara estiver mais alto Pode ir na garganta, no rosto Tá? Ó Ataca aqui fazendo domínio Tá? E pega e finaliza Você pode finalizar aqui Ou pode, ao invés de acertar o soco Golpeou Mandar o camarada Ou fazer a troca E derrubar Com a adversária Tá bom? Mas o mais importante aqui É a gente pegar esse tempo Fase de combate Tá cá? Ó Aqui Defende aqui E acerta Seja largando Seja na direção dos olhos A mão pode estar Em forma de lança Ou em forma de pantera Tanto faz Tá bom? Lembre-se que você não fica aqui Não fica aqui Você fica aqui E a partida com as costas E os oponentes Beleza? Valeu Vamos lá Pode começar Ó Passo comum Tranquilo Todo mundo está esperando O que vai acontecer Entendeu? Então Nós vamos dar O pai e sabato Para a esquerda Beleza? Ó O maigiri Na boca do estômago Vai Ó Vai sair aqui Viu? Sai rapidinho Para a esquerda Vai sair Ó Vai sair O braço Levanta a perna Aí O braço Ele tem que passar Para cá Dando a porrada Automaticamente Essa onda está embaixo Você vai pegar Tem que parar Com essa E depois com essa Tá? Vamos lá Vai galera Posição Vai Ó De novo Posição Ó Beleza? Você vai estar aqui A situação Camarada com Bastão Curvo Bastão Mais longo Geralmente Ele segura Com as duas mãos E a maioria Das vezes Você tá É na transversal Ou na vertical Já o bastão Mais curvo Chegando um pedaço De pau Camarada pode atacar De diversas formas Se ele tiver Uma habilidade mínima Como o bastão Tá? Então agora Um simulacro De bastão Usado na cabeça E se você Não brigar E encontrar a distância Vai galera Tá? Ó Acerta Tá vendo? Se o braço Tiver um pouco Mais longe ainda Vai braço Faz o ataque Ó Ainda assim Ele acerta Tá? Então A incidência maior Do bastão Tá nos seus últimos 15 centímetros Aqui Onde pode pegar Um bastão real E te machucar bastante Então você precisa Conseguir Encortar essa distância Tá? Volta Ó Vai Ataca Ó Faz o bloqueio Às vezes você Não consegue Dar a sorte De bloquear Aqui Não tem problema Você faz Com bloqueio aqui Tá bom? Volta pra Ó Taca Ó Faz o bloqueio Tá vendo? Agora o bloqueio Saiu diferente Não importa Pode uma mão Dar um pulso Uma mão na arma As duas mãos na arma Mas você tem que ter mais cuidado Enquanto a ganha do adversário Ou as duas mãos no pulso Volta de novo Ó Vai Ó Puxa Bloqueio Puxou Tá bom? Só isso só Mais uma vez Ó Atacou Ó Puxa Bloqueio Puxou Tá bom? Puxou 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 Puxou